Não tem que ser o que que é não, gente. Eita porra! Como é que aquele cara voltou ali, velho? Padrão, padrão, padrão. Eu bati no que ali, carai? Trollei! Nossa... Mano, trollaram o Rocky ali, cara. Ué, o cara virou o peão da casa própria, Lidl? Eu vou tirar essas notificações do Xbox. Trollei! É aqui que ele responde. Só queria agradecer pelas ótimas líveis que você faz, Muka. Nosso grande chifrudinho, talarico, gado, comedor de casada, pegador de bananão, sentador de mbappi, clube-glube na piscinha, tocador e pegador de berimbau. Rapaz, que que é isso, rapaz? Você tá denegrando minha imagem ao vivo. Oi, Muka. Oi, tudo. Cá, cheguei num consenso de que a Terra é plana, pois é um planeta. Se fosse redonda, se chamaria redondeta. Mas e se tivesse o formato de um punho? Se chamaria como... Se tu falasse, mano, a banha ia rolar, seu vagabundo. Gente, de onde esse povo tira tanta ideia, cara? Que que é esse menino? É o barulho. Agiota, vendedor de galizé, conselheiro amoroso, entusiasta de PC, entendedor de golfe e sapão, pai, streamer, cosplay de tiringa, cosplay de mbappi, pivote de UNHACER, bodybuilder Bingo, chefe de cozinha, alá, fitinhas, são tantas que até me perdi. Cosplay de tiringa. Quem é que tá mandando esses áudios aí? Nunca a sua reação é igual a tiringa, mesmo sem falar que você também está só a capa do Batman igual ao tiringa. A parte boa é que você já sabe mais ou menos como sua aparência vai ficar quando tiver mais velho. Vai se lascar pra lá, vai jogar praganiota, ó. Não é verdade que o seu chifre... Quem tá me chamando de chifrudo é o Bruno? Ô meu Deus do céu. O que que é essa cabeça de Guido? Cabeça de Guido, tá falando o que aí, gente? Como é que é o nome daquela pedra que tem lá em Wakanda? Não sei. Aquele material que é usado lá, os caras... Vibranium? Meu amor, eu não sou de Wakanda, mas minha pomba tá vibranium por você. Ó, você falar isso aí. A mulher quer casar com você na hora, você falar isso aí. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Você está de boa agora, mas depois que abrir o Fórmula 1 você vai ficar com mais ódio do que um pincher com raiva. Um pincher, o cachorrinho. E aí, vocês vão se matar ou vai deixar eu passar? Filho da... Hum, deu ruim, ó. Filho de rapariga. Ó o nome do cara, tirou. Olha ele. Meu, olha isso, mano. E eu te falo uma, pai. Ele não foi porque ele quis né, porque ele é ruim mesmo. Nossa senhora! Filho da... Legenda por Sônia Ruberti